Prefeitura de Santana de Parnaíba apresenta Drama da Paixão 2015 Louvor, emoção, fé Venha assistir em Santana de Parnaíba um dos maiores espetáculos do Brasil A Paixão de Cristo Dias 2, 3 e 4 de abril, às 20h30, na barragem Edgar de Souza Colabore doando um quilo de alimento não perecível Apoio Caixa Econômica Federal e Governo Federal Apoio Caixa Econômica Federal e Governo Federal